A gente está entrando no capítulo 25 do Seminário da Angústia, praticamente isso, do Seminário da Transferência. A gente vai falar sobre angústia, né? E aí, então, vou tentar trazer um pouco sobre a angústia e a sua relação com o desejo. E aí, eu vou pedir assim para vocês serem pacientes, porque quando a gente vai falar sobre esse tema da angústia, se trata um pouco disso, tem que ser paciente. Vamos lá. Tem uma expressão do Freud que ele diz mais ou menos assim. A angústia é algo que se sente. E aí, à primeira vista, parece uma consideração super óbvia. Óbvia se a gente associar, de alguma maneira, a psicanálise a uma prática que lida com os sentimentos. Só que assim, não é disso que se trata. A angústia é alguma coisa que se sente, eu fiquei pensando, né? No sentido de que quem está angustiado sente esse afeto no corpo. É alguma coisa da qual o sujeito sente uma afetação, né? Então, assim, essa afetação, ela não está ligada propriamente aos sentimentos, né? Ao que é sensorial. Me parece que é um estado. É um estado de angústia. Eu fiquei pensando. Desrespeito, assim, a alguma coisa que é anterior às palavras. E aí eu trouxe, numa tentativa de traduzir a angústia, alguns significantes que aparecem na clínica. O tempo inteiro a gente escuta isso. Quem atende escuta esse significante. Que é falta de ar, ansiedade, medo, pânico, aperto no peito, nó na garganta, insônia, soco no estômago, soco na boca do estômago, preocupação, desamparo. É muito comum a gente escutar isso na clínica, né? E essas são taquicardia... Vamos botar aqui. Vai, Alexandre? É. Exatamente. Essa é boa. Estou assim agora, meu coração está... Estou sentindo, eu estou sentindo. Então, esses são alguns significantes que permeiam a clínica. Sabe? Que aparecem na clínica. São palavras que tentam dar conta disso que não tem representação. Ou que não está atrelada a uma representação, sabe? Como a gente vai ver mais à frente. Então, a angústia é essa coisa, assim, que ela toca, né? O nosso ser. Todo mundo já sentiu angústia, né? Afeto em estado puro. Exatamente. Então, assim, a princípio, me parece, assim, que é alguma coisa que vem de fora, sabe? Estou falando primeiro da minha percepção, tá? Sobre a angústia. Parece que é alguma coisa que vem de fora, assim, que atinge, né? O nosso centro do corpo, sabe? Vem de fora, desequilibra. Atinge a alma, né? Parece que nessas horas, assim, a gente fala... Caraca! Realmente tem alma. Existe, né? Existe a alma. E aí, o Lacan, nas leituras que eu fiz, né? Ele vai dizer que a angústia, ela marca uma aproximação de um encontro que traz uma perturbação. Como eu falei, um desequilíbrio. É uma aproximação de alguma coisa. E aí, revela para o sujeito, né? Mostra. É como o sujeito se comporta frente ao campo do outro. Isso são coisas que o Lacan fala. E diz um encontro que... Acho que essa aproximação é como se fosse alguma coisa agressiva, né? Eu, quando sinto a angústia, é assim. É radical mesmo. É agressivo, né? Então... Eu acho que é uma coisa importante, onde eu fiquei pensando nisso para falar, é que a gente está falando da angústia a partir do Seminário 8. E aí, dois anos depois, tem o Seminário 10 sobre a angústia. Então, tem... A gente está... A minha fala aqui, ela está permeada por um momento de passagem, de báscula, de algum jeito, sabe? Não é exatamente o que o Lacan fala sobre a angústia no Seminário 10. Mas me parece que ele está nesse ponto, assim, numa certa virada. Porque o Lacan, no Seminário 8, ele está colocando em jogo o objeto do desejo, né? Que ele vai falar que é o agalma. O objeto do desejo é o agalma e que, de alguma maneira, isso está no campo do outro, né? O sujeito se dirige a um outro, ele quer alguma coisa ali do outro. Eu penso assim... E no Seminário 10, ele já fala do objeto causa de desejo, sabe? E na minha leitura desse capítulo, eu fiquei pensando assim, gente, é esse o ponto que ele está trazendo de passagem e de virada, de alguma coisa que precisa ficar para trás. Assim foi a minha leitura. Alguma coisa precisa ficar para trás, tem que cair, sabe? E ele está falando disso. E, assim, não vou me antecipar, não. Vamos lá. Então, a gente pode pensar a angústia em duas vertentes, tá? Uma, em duas vertentes, no que diz respeito à relação da angústia com o desejo. Uma é a da própria associação livre, tá? Ou seja, de toda a articulação significante contida no discurso do sujeito, como se a angústia fosse, assim, uma certa consequência do que o sujeito diz, do que ele fala. Então, a gente pode pensar a angústia, por exemplo, a angústia aparece num ato falho, num esquecimento, no que diz respeito às formações do inconsciente. A angústia está aí. E isso a gente pode pensar no percurso de análise. Uma outra vertente é a angústia na sua relação com o desejo atrelada ao percurso de uma análise no que diz respeito à fantasia. E eu acho que o Lacan, nesse capítulo, ele está, de alguma maneira, marcando mais essa vertente. E aí, uma coisa, assim, que eu percebi, que eu achei muito bacana, é que, nesse seminário da transferência, o Lacan, ele está o tempo inteiro, quando ele fala da fantasia, ele usa aquele matema que é I, e o A entre parênteses. Então, quando ele vai falar da fantasia, ele toca na questão do ideal do eu. Sempre. E, nesse capítulo, é a primeira vez que ele traz a fórmula da fantasia de uma outra maneira, que é a partir daquele matema S barrado, função de A. Eu até fiquei me questionando. Gente, será que é a primeira vez que ele coloca aqui essa fórmula da fantasia? Acho que sim. Por isso que eu acho que tem a ver com essa virada, sabe, de algum jeito. Até no próprio seminário do Lacan. Então, se, por um lado, a gente tem essa vertente ligada ao significante, para a gente pensar a angústia na sua relação com o desejo, por outro lado, a gente tem a fantasia, que sempre vai escapar a representação. A fantasia é isso, que ela só pode ser deduzida. Um sujeito pode, de alguma maneira, perceber qual é a sua lógica de funcionamento, a partir de uma dedução. Eu tenho gostado de usar esse significante, deduzir, quando a gente vai falar da fantasia, justamente para marcar de que não é alguma coisa assim... É isso e acabou. Não. É, de alguma maneira, alguma coisa que não é definida por completo, me parece. Disso que é inominável. Então, assim, a fantasia e a angústia, elas se relacionam. O tempo inteiro. A fantasia, como a gente escuta... Eu escutei isso durante anos, sabe? E, realmente, agora eu estou assim, é bem nisso, fazendo a minha leitura, né? A fantasia é convocada mesmo a dar as caras, justamente nesse ponto aonde o sujeito é acometido pela angústia. Então, é como se a fantasia, de alguma maneira, colasse ali uma imagem, como se o sujeito colasse uma imagem ali aonde não deveria ter nada. A fantasia, ela vai ser assim, é o que vela, é o que vela a castração no outro. Mas isso que vela a castração do outro pode balançar, né? E uma proposta de uma análise, a proposta de uma análise diz respeito a esse ponto, que a gente possa construir e atravessar a fantasia. Então, a angústia, ela está aí, vocês concordam? Eu fiquei pensando assim, né? Fantasia. E a angústia é alguma coisa que atravessa, é com a angústia que se atravessa a fantasia. É um momento, assim, que me parece que é de crise, né? É só nesses momentos de crise que a gente pode, de alguma maneira, perceber alguma coisa nova, né? E isso é com a angústia. Então, assim, gente, uma análise, né? Onde a angústia não comparece é para se pensar. Gente, isso aqui é uma análise. Então, a gente tem, assim, o atravessar a fantasia e ultrapassar a angústia, né? Parece que ultrapassar a angústia, atravessar a fantasia leva em conta esse ultrapassar a angústia. E aí eu resolvi trazer um pouquinho, assim, do que o Freud fala sobre a angústia. Ele traz duas versões sobre a angústia, que eu até acho que uma não exclui a outra, assim. Ele vai dizer que a angústia, ela é, na primeira versão, assim, né? Ela é um excesso de energia funcional que precisa ser descarregada. Então, um representante da pulsão se vincula a um objeto, e aí a gente pode pensar no caso Hans, o cavalo, né? ou esse representante da pulsão, ele fica à deriva, que eu acho que diz respeito ao que, assim, eu percebo muito na clínica. O sujeito ali tentando falar daquilo, ele não sabe o que é aquilo, por que ele está com aquilo, mas ele está angustiado, né? Então, essa seria uma primeira, assim, teoria da angústia em Freud. Uma outra teoria seria que ele diz que a angústia é um sinal, né? O Freud, ele vai, ele vai dizer que a angústia é um sinal que ameaça o sujeito, que a angústia tem uma função de avisar, né? Que é o perigo de uma perda, sinal de angústia. E o Lacan, ele parte dessa mesma ideia do Freud nesse capítulo. Está muito legal. Esse capítulo é muito bacana de ler. Porque ele se pergunta, assim, onde que é captada a energia do sinal de angústia? É a mesma questão do Freud, né? Só que o que ele traz, assim, de novidade é que ele vai dizer, né? Que a castração é a solução da angústia. É nesse capítulo que o Lacan coloca, assim, o desejo é o melhor remédio para a angústia. Eu ouvi isso muitas vezes, né? De vários colegas, mas dessa vez eu achei onde está essa referência. Gostei disso. O desejo é o melhor remédio para a angústia. Então, o desejo tem a ver com a falta, né? Tem a ver com esse funcionamento aí da máquina humana. Tem que estar funcionando. E aí, uma outra coisa que eu quero... que eu queria trazer é a gente pensar a clínica, tá? Para a gente poder pensar um pouquinho sobre a transferência, o desejo do analista, né? Junto com isso que eu estou trazendo hoje, que é a angústia. Porque, assim, na clínica, a angústia, ela pode estar para o lado do analisando, né? que tem a ver com isso que eu estou trazendo, estou tentando trazer aqui para vocês, mas ela pode dar as caras para o analista, para o lado do analista, né? O analista, ele não está imune à angústia. Ninguém, né? Ninguém no mundo está. Então, para o lado do analisando, tem isso tudo que eu estou tentando trazer, né? É com a angústia que ele vai minimamente se questionar e vai poder atravessar, ultrapassar alguma coisa. E aí, desse lado, eu fiquei pensando assim, gente, tem também sujeitos, né? Que evitam, evitam enigmas, evitam a angústia, né? A gente está, assim, vendo que a cultura está indo respondendo de uma maneira, né? Que os sujeitos estão, assim, se anestesiando. Um significante que a gente escuta na clínica é o tal do SOS, né? Então, a pessoa fica muito angustiada, ela, oh, toma um SOS. Só que isso, de alguma maneira, não elimina a angústia. Pelo contrário, da minha visão, parece que diz assim, ó, tem alguma coisa de um vazio aí. isso apaga o sujeito, né? Como se chapasse o sujeito mesmo. O sujeito fica chapado, dorme, literalmente. Então, essa é uma questão importante para a gente pensar sobre a angústia na clínica. E aí, tem o lado do analista, que é o que mais me interessou fazendo essa leitura, né? Como é que a gente pode pensar quando a angústia chacoça o analista? Como que a gente lida com isso? Porque, assim, para um sujeito, né? Ele conseguir ultrapassar a sua angústia, né? Para ele construir, atravessar a sua fantasia também, como que a gente pode pensar que o analista tem que estar, né? Como é que esse analista tem que estar? Então, será que o analista precisa ter ultrapassado alguma coisa? Tá? E aí, eu achei uma frase do Lacan numa entrevista dele, nos anos 70, numa revista chamada Panorama. Acredito que seja uma entrevista famosa, né? Mas foi a primeira vez que eu li. E aí, ele diz assim, um infeliz do analista que não tiver ultrapassado o estádio da angústia. Isso ficou, assim, um enigma para mim, sabe? E me angustiou, praticamente. Falei, gente, me deparei com essa frase do Lacan. E aí, fiquei tentando articular com alguma coisa que eu venho estudando, né? Porque parece que ele está dizendo que o analista tem que ter feito uma passagem, será? Eu fiquei muito com isso. O que é ultrapassar? O que é atravessar? Tem uma diferença? Tá? Ele não diz que a gente tem que superar a angústia, né? E ele nem está dizendo também que é proibido sentir angústia, né? Não está. Porque eu achava que era, sabe? Eu falava assim, gente, não pode, de jeito nenhum, não pode sentir angústia. Aí que sente, né? outra coisa bacana nesse episódio do Seminário 8 é que ele coloca assim que é dever para o analista recusar a sua angústia. Então, o analista, ele não está proibido de sentir angústia, né? Ele não, não há como superar a angústia, mas é dever dele recusar a sua angústia. Então, gente, a gente chegou aí na coisa da ética, né? Ele tem o dever de recusar a sua angústia ao analisando. Então, aí, essa semana, eu fiquei pensando assim, gente, eu estou aprendendo com esse Seminário 8, né? Primeira coisa, o analista, ele não ama. Ele recusa dar a sua angústia para o paciente. e é o desejo do analista que, de alguma maneira, vai fazer com que uma analista, com que uma análise ocorra, né? Opere, de fato, como uma análise. Então, esse ponto do desejo do analista que ele insiste o tempo inteiro nesse seminário, que é a chave para a gente pensar. Porque o analista, ele vai dizer que o analista, e isso é muito, assim, maluco, que ele fala assim, que o analista tem que ser um desejante puro. Aí você fala, gente, isso é impossível, né? Como assim, um desejante puro? O que quer dizer isso, né? E eu fiquei pensando que o que está em jogo nisso que ele diz de um desejante puro é de alguém que insiste no desejo. A angústia vai ter? Vai, né? Ok, a angústia não é superada, mas a gente pode insistir, né? Com isso. E aí, o Lacan, me parece, assim, que ele está falando de um momento específico. A gente está no final do seminário 8. Então, ele está falando de um momento de passagem e que desrespeita o final de análise, não parece, né? Então, ele vai dizer que esse ponto, Essa especificidade é nesse lugar que o analista não pode dar a sua angústia. É como se o analista arriscasse. É um ponto, assim, que ele chama de nevrálgico. É... E aí, ele traz a tona uma coisa que eu assisti. Se alguém tiver referência disso, depois me fala. Porque ele fala da função da espera. Gente, eu botei isso no Google, não achei nada. Nada. A função da espera. Que o analista, de alguma maneira, ele espera sem se desesperar. Foi a minha leitura. Que ele espera no sentido da expectativa. Aí eu fui até Pandora, sabe, gente? Leia até o mito de Pandora. A espera, a esperança, a expectativa. Fui viajando, né? Em relação a esse significante espera. o espectador. Mas eu percebi, assim, que ele está falando no sentido de alguém que espera a divisão. Ele está ali, sabe? Na espera da divisão. E me fez lembrar uma frase do Freud que ele diz assim, o leão só salta uma vez. Então, é como se fosse uma espera atenta. O que eu pensei, tá, gente? Na minha leitura. E aí, para finalizar, até a minha fala para abrir, para vocês falarem um pouco o que eu quero escutar, eu trouxe uma história para a gente pensar esse momento de radicalidade que envolve a angústia, né? Que se o sujeito não vai desejar via sujeito, como a estérica, né? Através da insatisfação ou através da impossibilidade vai ser com a angústia. Por isso é radical. E aí, Príamo. Príamo, ele foi o rei de Troia, tá? Já eram, assim, quase dez anos de guerra, né? Quando uma das maiores, assim, promessas, né? Quando, assim, a grande esperança de Troia que era Heitor foi morta por Aquiles. Então, Heitor é morto por Aquiles. Isso é uma... Esse é um momento, assim, da história da guerra de Troia muito bonito e muito impactante, né? Porque Príamo, ele vai até Aquiles suplicar o corpo de Heitor. Então, essa súplica o Lacan, ele vai dizer que diz respeito à lei do pai. Tá? E Príamo, gente, ele... Se a gente pensar, ele era um rei, né? Um rei que, de alguma maneira, se arrisca a ir até Aquiles. Ele... É... Eu achei, assim, quase que de uma humildade. Foi a impressão que me deu essa... Ele foi humilde, sabe? pra fazer essa súplica a Aquiles. E aí, na oração dele, né? Ele convoca o pai, ele vai dizer assim, ó, Aquiles, pense, né? Se fosse o seu pai, o seu corpo e tal. E, ao mesmo tempo, dessa súplica do Príamo, Aquiles teve um sonho naquela noite com a mãe dele que dizia assim, olha, Zeus falou pra você entregar o corpo de Heitor pra Príamo. Então, foi alguma coisa que ali se tocou no que diz respeito à lei do pai. Fiquei pensando. E outra coisa que eu pensei, óbvio, que o Lacan tá trazendo, a gente tá aí, né, se encaminhando pro finalzinho desse seminário oito, é que, pro analista poder ultrapassar esse estágio da angústia, né, e conduzir a análise de alguém, ele precisa cumprir um certo luto. Então, assim, a gente não tem uma prevenção, né, mas a gente sabe que precisa, de alguma maneira, se cumprir um certo luto. Então, assim, o analista não pode dar sua angústia, né, nesses momentos de passagem, senão ele vai deixar comparecer, né, seus fantasmas, ele, eu fiquei pensando, assim, parece que o que tá em jogo aqui, o outro do analista, é estranho falar isso, né, porque quando a gente, quando eu falo do analista, sempre fico numa certa, assim, o analista não é um sujeito, mas ao mesmo tempo a gente não tem como ficar falando dele como se fosse uma coisa, assim, possível, né, de se exercer. Então, o analista parece que ele não pode ser piedoso, sabe, ele tem que estar ali advertido, ele não vai estar precavido, mas o desejo dele vai ser provido disso, é de uma insistência, tá? E aí, eu vou encerrar minha fala por aqui. E no próximo, na próxima vez, no próximo encontro, eu queria dar uma espécie, assim, de continuidade pra gente falar sobre essa questão do luto, né, porque essa é uma questão muito importante pro final de análise e pra todo percurso de uma análise, porque isso que eu tô tentando trazer e isso me parece assim que tá o tempo inteiro funcionando numa análise, né, pro analista poder apontar, eu ia falar dirigir, mas não, pra ele apontar pro sujeito, né, alguma coisa de um saber inconsciente daquele sujeito, ele vai ter que sempre se deixar cair, mas esse final de análise tem um tem um salto do leão, digamos assim, que eu não sei bem o que que é isso, né, aí é isso, tá, quem é primeiro, gente, que eu não sei, fala aí, Alexandre, me ajuda aí, sou eu, sou eu, Tereza Nazar, Tereza Nazar, Ana Luísa e Tereza Melânia, depois. O Alexandre, quanto tempo a gente tem pro debate, só pra saber? Ah, mais... 20 minutos, 25 minutos. 25 minutos, é. Tá, então eu vou colocar porque eu acho que você tá, Natália, primeiro queria te dizer que foi muito interessante os recortes que você fez, e dizer que você tá num ponto do seminário realmente crucial, que é essa parte final que ele fala da verságum da analista, né, essa, essa recusa, que ele vai tomar a palavra emprestada lá do alemão, do Freud, verságum, é uma palavra curiosa, porque na época que eu trabalhei o seminário da transferência, eu fui buscar qual era o sentido, porque em alemão, é, bom, não vou entrar na coisa, mas em alemão as palavras, elas têm um peso, é, como é que eu posso dizer, da construção da palavra muito específica, e essa palavra verságum, ela traz exatamente isso, primeiro que ver, ver, tudo que tem ver, significa origem, ver drangum, ver nainum, ver ver fum, ver loino, verságum, ver significa origem. Tereza, você não sabe o quanto eu li sobre Pandora e sobre o caos, não sei porquê, mas eu fiquei estudando para o grupo de estudos e fui parar nisso, fiquei lento sobre isso, porque eu acho que diz respeito a isso mesmo. Exatamente. amor e caos não é desordem, causa origem. Exato. Então, eu queria só, eu poderia pegar por vários pontos, você falou que a angústia tem a ver com o sentimento, e realmente a frase lapidar que a gente coloca sempre aqui, é o afeto por excelência, porque é o primeiro e o mais impossível de ser dito, simbolizado, portanto. É um afeto que toma o corpo desde sempre, desde a origem do sujeito. Então, eu queria só colocar para deixar tempo para as outras pessoas colocarem suas questões, que você fala dessa verságua do analista, o que ele recusa efetivamente? Ao recusar a sua angústia, o que ele recusa é dar sentido àquilo que ele espera que surja do lado do sujeito. O que? A própria angústia, que é o último, é o primeiro e, ao mesmo tempo, o último pilar de resistência do sujeito. Então, a angústia é o sinal de que ele está no momento da sua própria perda, da castração. E, por isso, o analista espera. E, por isso, ele tem que ter atravessado a sua própria angústia ou ultrapassado a sua própria angústia, como você colocou muito bem. Tem que ter atravessado a fantasia e, portanto, ter ultrapassado a sua própria angústia. Paciente ligando aqui. Nesse sentido, entende? De que o que ele espera, porque ele fez o luto do objeto, causa do seu desejo como sujeito, ele pode dar lugar ao desejo do analista, que é um desejo esvaziado de sentido. Depois, se sobrar tempo, eu posso avançar nessa questão, mas eu estou curiosa para ouvir os colegas. Legal. Deixa eu só falar uma coisinha. Essa minha leitura desses últimos 15 dias me deixou muito causada com a frase que eu levantei deixa isso para trás. Como é difícil na neurose a gente deixar algo para trás, no sentido do que diz respeito à angústia mesmo. A gente cola com alguma coisa. É deixar para trás, é deixar cair. É deixar cair. Deixar cair. Mas, nesse sentido, sabe? É alguma coisa que a gente não tem que ficar perseguindo, mas que deixa cair. Mas é porque eu, de alguma maneira, recortei essa frase, assim, deixa isso para trás. segue em frente. É isso. Quem agora, gente? Ana Luísa. Eu. Então, gostei de várias coisas que você falou, e me remeteu a um texto que eu escrevi há alguns anos, quando a gente finalizou o cartel, que você também estava, do seminário da angústia, em que eu lembro que eu comecei o texto falando sobre isso, de que a angústia, ela não pode estar do lado do analista, o analista não pode dar a sua angústia, porque se ele dá a sua angústia de alguma maneira, isso não comparece no lado do analisante. E aí, no texto, eu ia, enfim, fui escrevendo e eu termino perguntando, e aí eu queria te colocar essa questão, mas de uma outra maneira, que eu só pensei a partir da sua fala hoje, que eu termino perguntando se não seria um percurso de análise, um autorizar a angústia, e aí te escutando hoje, escutando a Tereza agora, eu fiquei pensando se não teria a ver com isso, um autorizar a angústia, no sentido de que ela é índice do desejo e ela aponta a castração, e que no percurso de análise se autoriza a angústia para depois poder se ultrapassar, no final de análise, e aí eu queria te escutar sobre isso, porque foi a partir da sua fala e da Tereza que eu pensei isso. Luísa, eu me perguntei muito assim, gente, o Lacan está colocando que a angústia é um modo radical, parece assim, se não vai por bem, vai por mal, sabe, é uma coisa assim, é um modo radical, mas que está na nossa vida, isso faz parte da origem, eu acho que a questão é assim, por que que o sujeito, os seres humanos querem tanto aplacar isso, qual bom uso a gente pode fazer da angústia, essa pergunta que ficou para mim, qual bom uso, eu, nossa, eu já fui uma pessoa assim, muito angustiada, hoje em dia eu continuo bastante, mas um pouco, mas já virou para mim uma espécie de, opa, o que é isso aqui, um termômetro, o que é isso aqui que eu estou sentindo, gente, o que está acontecendo, né, vamos lá, vamos, vamos Natália, não apaga, não morre, vamos, realiza, né, segue em frente, então, essa, é alguma coisa, né, que está na nossa vida e que cada um aprende a lidar de um jeito, né, arruma uma saída, sabe, tenho pensado isso, assim como você falou, é a mesma questão que eu estou, enfim. É Tereza ou é Tereza, né? Oi, Natália, quanta coisa que você faz a gente pensar, hein? Primeiro, eu quero remeter a fala da Tereza, quando ela faz uma distinção, embora não tenha nomeado assim, é sentimento, é diferente de afeto, um Freud, né, o sentimento é exatamente o sentido que se dá ao afeto, e a angústia por ser o afeto por excelência é o afeto impossível de ser sentido, digamos assim, ou melhor, de ter sentido, de ser dado sentido, né? Agora, hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre a clínica e tal, numa supervisão, e falei uma coisa, queria até que você me corrigisse, me dissesse o que você pensa disso, é uma coisa que eu falo muito, você mais ou menos disse, se uma análise sem angústia, a gente tem que desconfiar. Agora, eu acho que, até na apresentação da Ana Luísa, você falou muito, né, da questão do analista, da função do analista, levar o terceiro, o que é essa função, esse funcionamento, então, eu acho que a própria, o próprio termo para se designar um analista, que a gente não pode falar que é o analista, porque ele não é um sujeito, uma consistência, uma pessoa, ele é função, então, para designar, talvez o melhor que a gente possa chegar e dizer, a função analítica, nesse sentido, eu penso que essa dificuldade que a gente tem até de designar o analista, diz respeito a uma coisa que eu sempre falo, o analista trabalha com a angústia no colo, e isso parece, é bom, então, o analista não tem que recusar a sua angústia, mas lembra bem, até Tereza também falou, recusar a angústia é, de alguma forma, evitar e dar sentido, ou seja, analista angustiado não existe, não pode, agora, uma análise sem a angústia no colo do analista, quer dizer, quando eu digo no colo do analista, é porque o analista nessa função de semblante de objeto A e você, na sua exposição, fez uma relação com o desejo, angústia é sinal de desejo, portanto, semblante de objeto A chama a angústia, evoca a angústia, só que a angústia tem que estar no colo, como se ele acolhesse, colo nesse sentido de acolhimento. Eu penso isso, queria que você comentasse um pouco, ver se eu estou muito viajando muito. Agora, eu queria também me referir a determinadas situações, eu me lembro bem de um caso, uma paciente me telefonou muitíssimo, angustiada, um acontecimento, já tem muito tempo, não importa muito o acontecimento, mas um acontecimento que a surpreendeu de uma maneira muito violenta, e ela me liga muito angustiada, 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 na iminência de passar ao ato, de fazer alguma coisa. e eu não sei se eu já sabia ou se eu aprendi, mas é uma coisa que eu venho aprendendo na minha... A angústia, num certo patamar, ela tem que ser, digamos assim, não dá sentido, mas você tem que dar elementos para que esse sujeito suporte, porque, senão, ele passa ao ato. E essa cliente me ligou do trabalho, tinha acabado de almoçar e encontrou com uma pessoa muito especial e se deu uma desgraça qualquer, ela me liga desesperada. E eu me lembro que, na época, eu não sabia, nem sei, a gente sempre, quando faz uma intervenção, não sabe por que faz, embora depois a gente tenha que teorizar. Eu perguntei assim, mas o que você almoçou? Olha o que eu fui perguntar, a pessoa desesperada, lá, porque o fulano me disse que não sei o quê, que está tudo acabado, sabe, eu falei, mas você já acabou de almoçar? O que você almoçou? E ela, muito surpreendente, contou lá e tal, enfim, por que eu estou contando isso? Parece uma bobagem, mas é exatamente dar a possibilidade desse sujeito cercar de alguma maneira, com algum significante, aquilo que chegou a um patamar de insuportabilidade. Entendeu? Você falou de uma maneira, assim, um ótimo exemplo. É isso que eu acho, que é a angústia no colo, a angústia como um operador. Sim. O que você acha? Eu acho que você falou, assim, de uma maneira ótima, me fez lembrar, assim, de uma coisa que eu fiz no início da minha clínica que foi terrível, totalmente contrário do que você está falando, né? De foi, de que, de alguma maneira, eu tentei aplacar aquilo ali. Não, vai ficar tudo bem. Isso foi péssimo, né? Porque eu entendi na sua fala agora, você fala alguma coisa vazia, diz aí, né? O que você almoçou hoje? A partir disso, sabe-se lá o que vai acontecer? Uma aposta, né? Eu lembro, assim, no início da minha clínica, uma paciente que leva, assim, que ela queria engravidar, engravidar, mas o marido não queria que ela engravidasse de jeito nenhum. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha parado de tomar remédio e avisou para o marido. Eu parei, ele falou, beleza. Ou seja, não queria, mas, né? De algum jeito, falou, beleza, tudo bem, você não toma remédio, né? E aí, eu questionei isso e disse assim, não, você tem que engravidar logo, você vai deixar para engravidar depois. E aí, gente, isso me rendeu a muitas supervisões, me rendeu até filhos, né? Porque era uma questão minha, era uma angústia minha que eu botei ali em jogo, né? De algum jeito. E, assim, não ocorreu nada desastroso, mas poderia, porque era de uma coisa muito séria. A sua angústia não estava no colo, estava no ventre, né? É, exatamente, exatamente, boa colocação. Então, bacana você estar dizendo, você disse que é um operador, né? Eu tenho percebido, assim, no meu percurso, que eu tenho conseguido fazer alguma coisa com essa angústia, entendeu? Então, é, que é importante isso, né? A gente sente angústia? Sente angústia, mas que ela coloque a gente para trabalhar, né? Que a gente faça um certo parto da angústia, né? Nós quem, gente? Não sei se eu te respondi, Tereza, mas foi o que que deu. Acho que isso é meu. Fala, Nadir. Então, você falando, no outro dia, eu, eu estava pensando no, no mito de, do nascimento de Eros, mas a versão do Sócrates, lá no banquete, acho que tem a ver com isso que a gente está falando, porque assim, o Eros, nessa versão, ele é filho de poros, de recurso e da falta, com pênia, que é a pobreza, a carência. Aí eu fiquei pensando, bom, então, o Sócrates vai contando e quem conta para ele, na verdade, é que ela é uma mulher, que ele encontra, a Diotima e tudo mais, aí ele, então assim, a carência, que é a pênia, foi lá, deu um jeitinho de ficar com poros, que são os recursos ou os meios para conseguir algo, e aí veio Eros, nasceu Eros. Então, se a gente pensar, como é que eu escrevi aqui? Então assim, o meio, o meio, o recurso, o meio para conseguir algo, se enlaça com a carência, com a pênia, que é a pobreza. Então, há algo da ordem, da falta, quando nos mobilizamos para conseguir alguma coisa. Algo em nós padece, nós somos porosos, poros, somos porosos à falta, nos sentimos sempre incompletos, passamos pela vida a buscar, sem encontrar, aquilo que nos falta, e algo em nós padece. o objeto de desejo, o objeto de desejo nos escapa, ou quando achamos que o temos, o perdemos, ou já não o queremos. Somos constituídos por uma falta, e, por consequência, pela angústia que dela resulta. Então, se como poros, que somos permeáveis à carência, porque poros se deitou com pênia, que é a carência, então, talvez isso aconteça, porque eros, o desejo, resulta dessa união. Ou seja, então, eros, o desejo, ele é a única coisa que faz a alma se mover. Então, se a gente não se deita com essa falta, que gera angústia, então, não tem desejo, a gente tem que deitar com a angústia, com essa falta, para poder nascer o desejo. Porque sem desejo, a gente fica alienado, e assim, se a gente se impermeabiliza, se a gente tenta se impermeabilizar, que é o oposto do poroso, do poros, o que acontece é que o desejo não entra em jogo. Mas, Ana, Adorei suas observações, achei poético até. Mas, a falta, não é a mesma coisa que a angústia. A angústia, aí, tudo bem, na cama falar isso, porque a dois anos... quando a falta, fala. A angústia, quando a falta, fala. Quando a angústia, a angústia tem a ver com a possibilidade da falta. Isso. Quando a falta, pode vir a faltar. Exatamente. É disso que nasce a angústia. Mas ela trouxe a possibilidade do amor, como esse contorno para a falta. Não, é que a ipenia é a falta. Tem que ter a falta. Isso. A falta... presente para que nasça o desejo. Se não houver desejo, é porque não tem falta. E, Nadir, é muito legal você estar trazendo esse mito, do nascimento do Eros, porque é essa dualidade, de abundância, como a Tereza falou, e da falta. Gente, isso é muito bonito, gente. E é tão bacana essas ilustrações que os mitos trazem. Eu tenho gostado muito. Eu tenho gostado muito de pensar sobre isso. É o recurso. É como se fosse o despachante. Ou seja, é o simbólico. É o simbólico. E uma coisa bacana para a gente pensar desse mito é que Pênia fica na escada ali só esperando. Ela fica ali, sabe? esperando. E aí o recurso sai, acho que bêbado, uma coisa assim, embriagado, excessivo. E ela... Creu. Aí vocês imaginam, creu. Fala aí, Tereza. Fala, Tereza, para eu poder falar também. Não, essa intervenção já fiz. Obrigada. Ah, então tá. Então, só retomando a questão da recusa, da versago, o Lacan, nesse seminário mesmo, não sei se você está lembrada, Natália, quando ele está falando da recusa do analista, o que o analista recusa a propósito da versago? E que a gente conversou agora, nesse momento, que diz respeito à sua própria angústia. Talvez a gente pudesse pensar isso. A Tereza trouxe uma imagem interessante, que tem que estar a angústia no colo. Mas o que isso pode querer dizer? O que significa recusar a sua própria angústia? Na verdade, a gente usa essa palavra da recusa porque houve aí já um atravessamento. Ele está avisado da falta. da avisado da falta, não, desculpa, avisado da perda. O analista está avisado da perda. Se ele não puder se utilizar disso, ele se precipita com a sua angústia e, portanto, ele impede que aquele sujeito se veja diante da sua própria perda. Eu acho que é importante a gente falar desse momento do final de análise que um analista está escutando. Ele percebe que o seu analisando possa estar, porque ele não tem certeza de nada, mas que possa estar se aproximando disso. Então, é um momento onde ele, de fato, precisa se silenciar mais, deixar que o outro se vire com a sua falta de recursos, a sua falta de palavras. O silêncio da punção. Na questão do grande outro. Exatamente. Porque o grande outro do analista, digamos assim, esse tem que estar morto. Gente, me explica uma coisa. Para não entrar em jogo. Foi o que eu pensei, não é? Isso que vocês estão falando. E o outro ponto também é esse da castração. A gente só vê a nossa castração no outro. Então, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa que é diferente. Você falou um negócio bem bacana. Do percurso da análise. É diferente. No final, tem uma coisa diferente. Olha só. Você disse um negócio bem interessante, que é importante para todas as coisas. Para neurose, psicose e perversão. O outro tem que estar morto para que o sujeito fale, para que o sujeito deseje. Porque, se o outro estiver presente, estiver vivo, o sujeito não tem voz. Ele é que está morto. E é isso que vocês vão ouvir falar um pouco hoje no meu seminário. A propósito do Schreber. O Schreber tem que morrer. Ele tem que estar putrefato. porque o outro é pura voz. Voz invasiva. Tereza, quando você falou da perda, é daí que entra a história do luto, do desejo. Da perda, aí sofre, você reconhece a perda ou a castração e aí faz o luto do desejo do sujeito. Você falou isso, eu anotei. Não, não foi bem isso que eu falei, não. Não, não. A castração, olha só uma coisa até que eu entendi. A castração, ela já está dada, ela já está ali. Exatamente. Já está ali. O problema é o sujeito poder reconhecer isso e fazer disso alguma coisa. Entendeu? Eu acho que a gente precisa acabar. aconteceu. É isso, gente. A gente precisa acabar. A gente retoma isso da próxima vez. Tá? Vamos falar de luto. Eu acho que vale a pena. Quero ver todo mundo aqui, hein? Beijo. Beijo, Natália. Obrigada. Obrigada a vocês. É ótimo.